Fala filhos, together! Se liga, Test Ride Citycom HD300, lançamento da Dafra e eu tive a oportunidade de avaliar e levar para vocês o meu feedback. É bom porque como eu tenho um modelo antigo, então deu para ter bastante feeling da motocicleta. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, o design mudou completamente, você pode reparar aqui que não tem mais nada a ver, aliás o modelo ABS saiu, você só vai ter a opção de CBS e aí o novo modelo aqui. Então se você já gosta de design, novidade, uma coisa atualizada, você vai ter aqui, olha só, aqui a pedaleira do Garupa e ela é como se tivesse na carenagem, como se fosse um detalhe de carenagem para tampar a parte de motor, enfim, porque a antiga você tinha que apertar aqui o botão e ela saía. Então quem não gosta também daquele aspecto mais robusto, vai pirar nesse novo modelo de pedaleira. Bom, o farol, tudo agora LED, a outra era convencional, então você tem inclusive essa parte aqui, que quando você move o guidão, o farol acompanha. Isso é bem legal, eu gosto, acho bacana, eu não gosto, na minha inclusive eu baixei a bolha, eu coloquei esportiva, porque como eu não sou um cara que pega muita estrada também e na chuva eu vou na capa e tanto faz. Então isso aqui de não ter a bolha, o campo de visão fica gigante, sabe? E eu acho legal, ajuda a enxergar. A gente fez um percurso aqui no Cartódromo da Granja, eu vou deixar as imagens para você. Eu vou deixar as imagens para você. Vamos lá. Curtiu? Então, a ciclística da moto continua tão luxo quanto era antiga, só que agora está melhor, tá? Porque o que acontece? Manteve o entre-eixo, o chassi é o mesmo, só que teve um equilíbrio entre carenagem e acerto de suspensão para que ela ficasse tão ágil e tão confortável quanto era o modelo antigo. Então, pô, você pega aí, fiz umas curvinhas de alta acelerando, pega a curva abaixo onde você freia, acelera, tal, firme, estável. Então, isso também teve um trabalho aqui no torque, então você tem agora ele vindo 500 RPM antes e a cavalaria continua sendo 27,6, então torque de 2,6, 27,6, a outra era 27,8, mas só que você, como tem a entrega antes e a cavalaria agora 8,000 RPM, então você percebe o motor mais cheio e, cara, 0,2 não é nada na cavalaria, então você não percebe nada, você percebe o motor mais esperto ainda que a própria que eu avaliei lá com a versão S, né? Pneu, continua o mesmo, calçada aí 130,70, na dianteira 110,70, freio com aerokeep, cansei de juntar os freios para ver se ele ia cansar, fadigar, nada, nem se mexe, o manete nem baixa. A suspensão dianteira agora, ela perdeu um pouco de curso, então agora ela está 88 milímetros e a traseira 75 milímetros. Andando, andando, eu não percebi porque a distância do solo, ela aumentou em relação ao modelo antigo, a antiga era 125 milímetros, essa agora 145 milímetros e tem outro detalhe, ela emagreceu, emagreceu 13 quilos, então em relação peso-potência ficou 7% melhor, então por ela estar mais magrinha, ela também diminuiu na largura também 15 milímetros, então o trabalho que foi feito aqui, você não percebe esse curso, mas você vê uma moto mais equilibrada, você tem uma moto mais na mão, né? Aí tem os kitutos também, o painel, kitutos que eu falo que assim, a galera sempre quer inovação, né? Então o painel completo, diferente, com todas as informações que já tinha o antigo também, agora você tem aqui um acabamento na tampa do combustível, porque a minha fica direto aqui, né? Você tem a, você vai com a chave, desrosqueia e acabou, essa não, você tem o acabamento, você abre o acabamento como você está vendo nas imagens aí, você tem o acesso ao tanque, e aqui na lateral agora, antes você tinha tomada 12 volts, né? A saída 12 volts, tomada, a saída 12 volts, agora você tem USB rápido, então é mais fácil, você não sabe ficar com aquela tomadinha gordinha, você vai direto com USB e já encaixa e carrega o seu celular, e o espaço também é legal, para quem tem um celular um pouco maior e tal, ele cabe deitadinho ali, enrola numa flanela, vai que vai. Bom, a parte de base dos pés, ela está como o modelo antigo, então você tem bastante espaço para ir um pouco para frente, um pouco para trás, só que perdeu essa lateral aqui, esse acabamento. Eu, sinceramente, já tentei andar com o pé ali e sempre achei muito apertado, então é uma coisa que não faz falta, mas dependendo do cara que é mais estradeiro, talvez o cara goste de apoiar o pé ali, tá? Não tem nessa versão aqui. Baú, agora 38 litros, a antiga era 30. O que fizeram? Tiraram a bateria daqui, jogaram ela lá para frente, então ficou melhor o espaço do capacete, porque dependendo do capacete que você colocava o outro, ele dava um trabalhinho, né? Agora ficou melhor. E outra, você consegue já guardar um moletom, uma jaqueta e aquelas bujegangas que a gente vai carregando com muito mais facilidade, tá? Outro detalhe é o seguinte, agora também já vem com o bagageiro aqui direto nas alças, então para você instalar um baú, muito melhor, ou mesmo amarrar uma aranha, sei lá eu, ficou mais fácil. Dois anos de garantia agora, outro detalhe que eu queria falar para vocês, o disco dianteiro, 287 agora, o antigo era 260, a traseira é igual, 260. A roda continua sendo 16, só que olha o desenho, mais atual. Então, essa roda aqui também, eu acredito que ela trabalhou melhor também o cinto de gravidade da moto, tá? Então, a questão para lama e tal, é aquilo que eu falei, eu tenho base da minha, a minha ela é alta, tem a bolha e tal, não sei o que, essa ficou compacta, então eu achei essa moto nas transições mais fácil, ela está apontando melhor, sabe? Então, para quem queria novidade, um desenho novo, mais opções de porta-volume, um painel novo, você vai ter aqui na Citycom 300 HD. Cara, de verdade, talvez eu ache que vai ter uma galera que vai ficar incomodada pela ausência da bolha, mas isso é uma questão que depois provavelmente vai ser um acessório, não sei, mas do que eu tenho a minha, para essa aqui, eu senti tanto visual quanto pilotagem, melhorias. É isso, filhos, espero que vocês tenham gostado, Citycom HD 300, estamos juntos e aguardam o próximo test-ride, obrigado Dafa pelo convite, é nóis total. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!